Você sabe o quanto é importante o trabalho do zootecnista? Sou zootecnista com ampla experiência na área de genética com o uso da ferramenta de ultrassonografia de carcaça. Essa tecnologia nos permite aumentar a produtividade, a qualidade da carne bovina, que diretamente incide em melhorias significativas da pecuária nacional. Ser zootecnista é isso e muito mais. Zootecnista é gente que faz acontecer.